O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Glória a vós, Senhor No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade Que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus Isto é, aos que acreditam em seu nome Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo E a palavra se fez carne e habitou entre nós E nós contemplamos a sua glória Glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade Dele João dá testemunho, clamando Este é aquele de quem eu disse O que vem depois de mim, passou a minha frente Porque ele existia antes de mim De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça Pois por meio de Moisés foi dada a lei Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo A Deus ninguém jamais viu Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai Ele no ludeu a conhecer Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vai sentando filho Hoje e o último dia desse ano Coloque a mão sobre teu coração E com confiança pede a Deus Fala comigo Senhor Me dá direcionamento de vida Para o que o Senhor quer para mim Direcionamento de vida Deus Para o que o Senhor quer para minha família Para o que o Senhor quer para minha vida Mostra-me Senhor O teu caminho Tua vontade Mostra-me Deus O que tu queres para mim Me dê ânimo Senhor Derrama tua graça em mim Senhor Para que eu possa pregar Para que eu possa anunciar Para que eu possa viver Como um cristão de verdade Que eu não me envergonhe de ti Senhor Para que no grande dia da tua glória Da tua volta O Senhor não se envergonhe de mim Me dê um coração Deus Que seja agradável a ti Me dá um coração que ame Senhor Como tu amas Que seja Senhor Como tu és Meu Jesus Que eu possa carregar em mim Aquilo que é contrário ao mundo Peça para Deus essa graça Senhor Dá-me valores Que eu tenha coragem de carregar Que sejam contrários ao mundo Mas ainda assim Senhor Eu não abrirei mão deles Obrigado Jesus O que vimos e ouvimos Com nossas mãos tocamos O verbo da eternidade Trazido em meio a nós Trazido em meio a nós O que vimos e ouvimos Com nossas mãos tocamos O verbo da eternidade Trazido em meio a nós Carrego algo em mim Que é contrário ao mundo E aqui dentro ele se move E aqui dentro ele não se contém Carrego algo em mim Que é contrário ao mundo E aqui dentro ele se move E aqui dentro ele não se contém O que os meus olhos viram O que os meus olhos viram O que minhas mãos tocaram O que minhas mãos tocaram Eu vos anuncio Eu vos anuncio A tua luz tirou as trevas O que os meus olhos viram O que os meus olhos viram O que minhas mãos tocaram O que minhas mãos tocaram Eu vos anuncio Eu vos anuncio A tua luz tirou as trevas em mim O que os meus olhos viram O que minhas mãos tocaram O que minhas mãos tocaram Eu vos anuncio Eu vos anuncio A tua luz tirou as trevas em mim O que os meus olhos viram O que minhas mãos tocaram Eu vos anuncio Eu vos anuncio Eu vos anuncio A tua luz tirou as trevas em mim Um amor maior que a morte Um amor maior que a morte Um amor que não se apaga Um amor que arde em mim Que arde em mim Um amor maior que a morte Um amor que não se apaga Um amor que arde em mim Que arde em mim Amados No último dia deste ano Agradecendo a Deus Por tudo que Ele tem feito por nós O que nós podemos Como os reis magos Chegar diante de Jesus Para oferecer Gratidão é reconhecer Algo que foi feito por mim E o que foi feito por você Não foi pouco Simplesmente A carta aos hebreus Vai dizer o seguinte Que na plenitude dos tempos Tendo visto Deus Que os homens ainda não eram Aquilo que O seu coração desejava Desejou Ele mesmo Vir a este mundo E como eu preguei Na noite de Natal O profeta Miqués vai dizer No capítulo 7, versículo 5 Que uma mulher daria a luz Um filho Isaías vai nos dizer que Uma jovem Iria conceber E dar a luz Um filho Deus então Vem ao nosso meio Se faz carne E gente Preste atenção Nós precisamos entender uma coisa Você que é católico O fato de Deus vir e se encarnar Muda a nossa história Nunca se ouviu isso? Sabe, se tem admiração por tudo A gente quando sai por aí Fazendo turismo Presta atenção no padre aqui Então preste atenção Senão você não vai compreender A mensagem que o padre tem Para te falar Quando a gente vai viajar Para esses lugares históricos Você passa por um templo Uma construção E fala Olha, aqui é o Panteão O lugar onde Gregos adoravam Os seus deuses Os deuses gregos Eram deuses da mitologia Se acreditavam Que estavam dentro da água Se acreditavam Que eram O deus do trovão Mas tudo Deuses que foram criados Estão entendendo, filhos? Deuses que foram criados Pela mente humana Mas só existe alguém Que veio a esta terra Que se encarnou Que nasceu pequeno Frágil Que se fez criança E que tendo vindo ao mundo Disse Eu o sou Como ele Na sinagoga de Nazaré Ele vai dizer que Tudo que Isaías 41 falou Era a respeito dele Ele mandou anunciar Para João Batista Que o Messias Que João Batista esperava Era ele Porque ele Curava os cegos Porque ele Ressuscitava os mortos Ele verdadeiramente Era o Messias Deus Veio ao mundo Para nos salvar Agora eu não sei Se você tem a dimensão Do que é Deus Vir ao mundo Eu não sei Se você tem Essa dimensão Da importância De um Deus Que sai da sua glória Se faz pequenino E vem a este mundo Sabe pra quê? Pra poder sentir Aquilo que eu sinto Sabe Se você ficou angustiado Deus sentiu tua angústia Aliás Ele foi além Quando nosso Senhor Estava no Monte das Oliveiras Ele teve a angústia suprema De tal maneira Que os seus poros Se abriram E o sangue Do seu corpo Começou a sair pelos poros Deus Sente Dor Isso significa Que Deus conhece Tua dor Você está enfermo Tem alguém que está enfermo Deus conhece Tua dor Ele sabe O que você passa Eu me perguntava Às vezes Por que Jesus se preocupou Tanto com a sogra De Pedro Ela estava com febre E Jesus foi lá Na casa dela Simplesmente Pra curar a febre Mas imaginem o que era uma febre No tempo de nosso Senhor Pra nós hoje A gente vai Toma um Tilenol E acabou É verdade ou não é Meus filhos Mas e no tempo de Jesus Como é que se acabava Com uma febre Que é sinal de uma infecção Alguma coisa Jesus se preocupa Com as mínimas coisas Entende Com os mínimos detalhes Nosso Senhor fez tantas coisas E por que Ele realizou tantas coisas Por que Ele manifestou a sua glória Ele começou a ser seguido Por muitas pessoas A minha pergunta pra você Nessa noite é Por que que você está aqui Você veio agradecer a Deus Por que Será que você pode afirmar Que Deus se encarnou Se Deus se encarnou Ele se faz presente Na tua vida De alguma forma O que é que Deus realizou Em teu benefício O que é que Deus fez por você Olha pra este ano E perceba O que Deus realizou Na tua vida As vezes Deus faz tanto E a gente vai passando Dia a dia E a gente vai se esquecendo A gente vai se esquecendo Do que Deus faz Olha aqui filhos Prestem atenção Há dois anos atrás Nós estávamos sofrendo Com uma pandemia Quantos perderam Seus entes queridos E aí a gente parou E falou assim Nossa a partir de agora Nós vamos ter uma vida nova Foi isso ou não foi? A partir de agora Nós vamos começar A valorizar mais a vida Essa semana passada Eu tive uma triste experiência De ver uma mulher Pendurada Numa Como chama? Numa 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 Alambrado Sei lá Numa Num prédio Ela estava descontrolada Já tinha esfaqueado Um homem Esfaqueou dois Animais Esfaqueou mais uma pessoa E por fim Ela então Tentou o suicídio Quando eu passei Da rua E vi aquilo Eu estava de carro Gente Na hora Eu e os irmãos Que estavam no carro Nós começamos a aclamar A Deus E pedir que os anjos Ajudassem Para aquela mulher Não se jogar Por mais que ela Tivesse feito Coisas erradas Como é que estava A situação Daquela pessoa Eu não tenho direito De julgar ela Entende? As vezes nós Nos colocamos Como julgadores Como senhores Como juízes E vamos julgar Mas nós não podemos Falar nada Dessa pessoa A única coisa Que eu tenho que ter É compaixão Gente Sabe por que o Natal É importante? Porque Deus Teve compaixão De você Porque mesmo Você sendo um pecador Mesmo você fazendo Tantas coisas erradas Porque nós fazemos No nosso dia a dia É verdade ou não é Meus filhos? Mesmo assim Deus veio Se encarnou Veja Deus para vir Te favorecer Ele não olha A tua condição Não Tem gente que fala assim Ai mas eu Não estou muito feliz Agora no final do ano Porque eu vejo Que tem pessoas Que nem vão na igreja E estão melhores Do que eu Gente Deus é pai De todos Ele ama Todos Até quem não ama Ele está entendendo E ele tenta Trair de todas As formas Quando eu vi Aquela mulher Tentando se jogar Eu olhei para as pessoas Que estavam À volta Eu não sei quem Que estava comigo Pode testemunhar isso Parece que estavam Assistindo um filme Um espetáculo Eu vi duas pessoas Compadecidas Com aquela situação Duas Duas O resto Eu vi uma mulher Mascando o chiclete De braço cruzado Olhando Como se Será que ela vai cair? Ela não vai cair Igual se fosse Um final do jogo Do Brasil Nós estamos perdendo A sensibilidade Pelo outro Nós estamos perdendo A sensibilidade De nos preocuparmos Com o outro Com o ser humano O outro sofre Nós já não Nos inquietamos mais Sabe por que Deus Veio ao mundo Deus veio ao mundo Para sentir O que eu sinto E veja Se você é cristão Você tem que sair daqui Com um desejo No teu coração O que é que Em 2023 Você vai mudar? O que é que Você vai fazer Em 2023 Para que você Seja diferente? Como cristãos Nós somos chamados A uma coisa A manifestar o amor A comunidade cristã Ela era assim Ela era uma comunidade Que se amava Ela era uma comunidade Que demonstrava o amor As vezes Hoje nós temos Alguém que está Sofrendo do nosso lado E sabe A gente precisa Esperar Que a pessoa Diga assim Eu não estou bem Eu estou mal Mas se você percebeu O que é que custa Você dizer assim Escuta Está tudo bem com você Tem alguma coisa Que está acontecendo com você Nós fomos nos esfriando Ao ponto de quem mora Em prédio Passa Sobe E desce No elevador Todo dia E as vezes Está com as mesmas pessoas E não é capaz de dizer Bom dia Tudo bem com você Como é que você está? Deus veio a este mundo Para nos salvar E nós Cada vez mais Vamos entrando No individualismo Tão grande Que nós vamos Nos desumanizando E deixando de ser Aquilo que Deus Sonhou para nós O sonho de Deus Para você É que você Viva a palavra dele O anticristo Do qual nos dizia A primeira leitura De hoje Engraçado Eu ia falar Somente sobre isso Deus mudou Completamente A minha homilia Quando isso acontece Pode ter certeza Que é porque É uma palavra Que brota Do coração de Deus Para você Que está aqui Porque toda palavra Que é proclamada Não vai embora vazia A palavra Ela é jogada Lançada no teu coração Para que ela possa Cair dentro do teu coração E gerar frutos Nós estamos entrando No individualismo Grande demais E é preciso romper Com isso É preciso que você Comece a olhar Para o outro Comece a olhar Para a pessoa Que está do teu lado Comece a amar Os teus irmãos Comece a se preocupar Com as pessoas Que estão a tua volta Por quê? Porque hoje Nós só temos tempo Para isso Se nós somos Fruto Do amor Verdadeiro Que é Deus Ele nos chama Para amar E aí Santa Teresinha Vai dizer Eu só tenho hoje Para amar Se você só tem hoje Para amar Será que amanhã Você vai poder amar? Se você tem hoje Para amar Será que você fez o bem Para as pessoas Que estão a tua volta? Se você tem hoje Para amar Será que você perdoou? Se você tem hoje Para amar Será que você foi capaz De se compadecer Com o outro? Ou nós estamos sendo Como os fariseus Que somente apontam 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 Que tipo de cristão É você? Olha para quem está Do teu lado E questiona O irmão Diga assim Que tipo de cristão É você? Tem amor No teu coração? Tem um coração Semelhante Ao coração de Jesus Aí? Questiono de novo Que tipo de cristão É você? Amém? Irmãos Está muito frio Aqui na igreja Porque estava muito quente Está frio gente Então O pessoal da acolhida Pede para os funcionários Estou vendo Todo mundo se Então olha só Escuta o que o padre Está dizendo Toda vez que eu vou Fazer uma pregação Eu falo Jesus Que a minha pregação Não seja minha Seja tua Mas que toque No coração das pessoas De maneira que elas Saiam diferentes daqui É preciso romper isso A gente chega na igreja Passa uma hora E a gente não sabe Quem está do nosso lado Me desculpem falar Eu vim para uma paróquia Que eu vou aos poucos Entendendo Por que Deus me trouxe aqui Mas ainda as vezes Eu passo no corredor central Vejo as pessoas De cara emburrada ainda Essa não é a igreja Que nosso senhor sonha A igreja é o lugar Onde a gente vem E que a gente pode chorar A gente pode sorrir Mas que A gente tem que estar aqui E a gente precisa lembrar Eu vim a esta casa Porque aqui Eu tenho irmãos Eu vim a esta casa Porque aqui eu tenho Onde ser amparado Eu vim a esta casa Porque aqui O meu coração Tem onde ser ancorado Essa igreja Indiferente ao outro Não dá mais Nosso senhor Nunca foi indiferente Aos outros Nosso senhor Cuidou de leprosos Nosso senhor Cuidou das pessoas Que ninguém queria Na sociedade Nosso senhor Está te trazendo Aqui nessa noite E te dizendo O que é que você tem Para agradecer Porque grandes coisas O senhor fez Por você Para que você Aprenda a valorizar Mais a tua vida O teu dia As pessoas Que estão A tua volta Sabe por quê? Porque nessa vida Aqui Nós não vamos levar Nós não vamos levar Nada Nada Quem já teve Uma enfermidade grave Sabe muito bem O que é você chegar Ao fundo do poço E você E você não saber Se amanhã Você vai estar aqui Se você vai falar Com as pessoas Que estão A tua volta Eu quero que você Faça um exercício Pensa Se nessa noite Fosse tua última noite Aqui nessa terra Pensa nisso O que que teria Para você fazer? Pensa se esses Fossem São oito e meia Da noite Pensa se daqui Até meia noite Você tivesse As últimas horas Da tua vida O que é que você Teria vontade De fazer? Com quem você Teria vontade De falar? Quem é que você Deveria perdoar? Eu Se tivesse Até meia noite Eu queria ser Aquilo que Deus Sonhou pra mim O máximo possível Eu gostaria de Ir de encontro A palavra de Deus Eu teria Que passar Pelas pessoas Que Deus colocou Na minha vida E dizer Muito obrigado Por você Estar perto de mim Muito obrigado Por você Me ajudar Muito obrigado Por você cuidar De mim Sabe gente Jesus nasceu Mas quando Jesus Foi se entregar A cruz Se vocês pegarem O evangelho de São João Do capítulo 13 Ao 17 Na oração sacerdotal Jesus vai dizer assim Pai Obrigado Pelos discípulos Que o Senhor Me deu Pai Eles não são meus Eles são teus Pai Eu guardei eles Mas agora Eu te peço Guarda eles Cuida deles Deus Deus cuidou Dos seus Vocês estão entendendo Ele viveu De tal modo Tal forma A humanidade Que mesmo sentindo O medo Da morte Ele cuidou Dos seus Como é que nós Temos cuidado As vezes Chega o final Do ano A gente está Preocupado Ah mas Puxa Eu queria Quero comprar um carro Eu quero uma casa Eu quero isso Eu quero aquilo Beleza Mas se você tiver carro Casa Se você tiver dinheiro Se você tiver tudo Mas se você não tiver Com quem você compartilhar De nada Vai valer Aquilo que você tem Hoje Eu quero que você Volte a essência De ser cristão A tua essência É amar Será que hoje Você pode Dizer Que as pessoas Olham pra você E dizem assim Olha eu quero ser cristão Como esse irmão Porque eu vejo Que eles se amam Hoje quando você For pra tua casa Eu sei que Ano novo É fogo Literalmente Hoje eu andava Na rua Falei Meu Deus do céu O que que é isso Parece que o mundo Estava acabando Era uma correria E todo mundo Quer beber Tudo que não bebeu No ano Nesse dia E a gente já Eu sou Bom Enfim Mas o pessoal Já bebendo 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 E som alto E amanhã Amanhã Dia 1º de janeiro De 2023 Tudo vai continuar Como foi o dia de hoje Amanhã você vai levantar Você vai fazer café Você vai cozinhar Talvez você vai ter que trabalhar E no dia seguinte Vai ser o mesmo E o mesmo O mesmo Só uma coisa pode mudar Amanhã você pode amanhecer E você pode não ter As pessoas que Deus colocou Do teu lado E você pode pensar Eu vivi tantas coisas Mas não vivi o principal Da minha vida Amar os que Deus Me deu Finalizo aqui Hoje Tenha gratidão a Deus Pelas pessoas que Deus Colocou em tua vida Hoje Diga para as pessoas Que Deus colocou Na tua vida O quão importante Elas são Porque cada dia É um dia E eu só posso viver O presente É lógico Eu estou pedindo a Deus E agradecendo Por todo esse ano Mas o amanhã O daqui a pouco O daqui a um minuto Só a Deus pertence Então O que eu vi O que eu ouvi O que eu pude viver Com minha vida O que com minhas mãos Eu toquei O evangelho encarnado A eucaristia Que eu comunguei Ela tem que se fazer Viva em mim Para que eu possa amar O que você viu Como São João São João viu Jesus O verbo da vida E por isso Ele nos fala Na sua palavra E ele nos diz Que a luz Veio ao mundo Mas o mundo Não quis a luz Quis as trevas As vezes nós estamos Vivendo assim Nós queremos as trevas Mas nós não queremos A luz Que essa luz Que vai ser acesa No coração do Davi Possa iluminar Tua vida Que o que você viu E você ouviu O que você está Sentindo aqui Você possa levar Para as pessoas Que você encontrar hoje Não perca tempo Em guardar mágoas No teu coração Mas eu também vou dizer Pare de querer ser fariseu E de ficar apontando Para os outros Porque se você pensa Que ser cristão É desse jeito Você está fazendo Aquilo que O Santo Padre Que hoje Subiu a glória dos céus Bento XVI Dizia Aquele que é fariseu E que aponta Para os outros Aquele que não dá Testemunho de vida É o maior ateu Desta terra O pior cristão É aquele que faz O maior ateísmo Desta terra Seja cristão De verdade Ame Manifeste o amor E leve a palavra De Deus Aos teus Amém meus filhos Guarda essa palavra No teu coração Pode aplaudir o Senhor Mais forte Porque A ele Nós rendemos Toda honra Toda glória Vai ficando em pé O que vimos O que vimos e ouvimos Com nossas mãos Tocamos O verbo da eternidade Trazido em meio a nós O que vimos e ouvimos Com nossas mãos Com nossas mãos Tocamos O verbo da eternidade Trazido em meio a nós Carrego algo em mim Que é contrário ao mundo Carrego algo em mim Carrego algo em mim Que é contrário ao mundo Carrego algo em mim Carrego algo em mim Que é contrário ao mundo E aqui dentro Ele se move E aqui dentro Ele não se contém Levanta as tuas mãos Você carrega dentro de você aquilo que você comunga todo domingo Você carrega dentro de você o Cristo vivo, ressuscitado O Padre dizia que cada Eucaristia é um Natal e é uma Páscoa na tua vida Pede para Jesus para que você seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo Pede para Nosso Senhor para que a luz dEle resplandeça em você Pede para Jesus para que o amor que Ele tem pelos outros Que esse amor possa bater forte em você E você verdadeiramente seja diferente de todas as outras pessoas que não conhecem Jesus Peça Senhor me dê a graça de poder amar, de poder perdoar, de poder esperar De poder Senhor contemplar aqueles que o Senhor colocou na minha vida Dá-me a graça Senhor de ser o amor onde o Senhor me mandar Peça isso, dá-me a graça Senhor de perdoar, dá-me a graça de amar Dá-me a graça de ser o amor onde o Senhor quiser Porque Jesus, quem tem o amor dentro de si É preciso amar aqueles que o Senhor colocou ao lado Vamos cantar de novo, carrego algo em mim Força! Carrego algo em mim Que é contrário ao mundo E aqui dentro Ele se move E aqui dentro Ele não se contém Carrego algo em mim Que é contrário ao mundo E aqui dentro Ele se move E aqui dentro Ele não se contém E aqui dentro Ele não se contém